Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Augusta e estou aqui pra mais um vídeo Hoje galera, infelizmente está chegando ao final minha aventura aqui pela fazenda dos meus avós Caraca, olha aquela árvore rapaziada, nossa, muito macabra pra lá Não tem uma folha, não tem um galho, não tem nada, caraca Deixa eu até me benzer aqui Infelizmente está chegando ao final minha aventura aqui pela fazenda Hoje é o último dia que eu vou ficar aqui, amanhã já vou embora bem cedo Hoje eu vou caçar algumas artes pra fazer por aqui Vou tentar subir numa árvore que eu vi ali embaixo, que eu subi na cancela Hoje eu estou querendo subir em tudo, cara, subir em tudo É isso aí, vou tentar subir em tudo hoje e vou mostrar mais algumas coisas pra vocês E vamos lá, bora que bora É mais uma parte do... é mais uma parte onde tem as plantas e tudo mais Olha pra aqui, vou dar um giro aqui, olha pra cá Lá embaixo tem um pastão grandão Vou mostrar aqui pra vocês, peraí Aqui ó, tem um pastão... ixi, tá cheio de mata aqui Aqui ó, tem um pastão grandão lá embaixo, deixa eu falar Olha essa vista, cara Nossa, tem uns bons ali, perto do rio, sei lá, tem alguma coisa lá que é Essa aqui é mais uma parte do jardim Jardim não né, digamos que seja a floresta assim, digamos assim Mais a parte da floresta Estamos aqui também de frente pro burral De frente não, de costas na verdade, ou de lado Ah, sei lá Eu sei que aqui tem uma pilha de madeira que usa pra queimar, pra fazer alguma coisa Porque o fogão daqui da fazenda é a lenha Naquela moda bem antiga e também bem legal Mas a comida tem um gosto diferente, parece que o sabor, o tempero é outra coisa Só muda uma coisa, que é queimar da lenha, não é a gás como é na cidade Aqui na roça é isso aqui mesmo, na fazenda, na roça Aqui ó, tô com um burralzão aqui ó Porralzão aqui Olha o fogão a lenha aqui ó, esse aqui ó O famoso fogãozinho a lenha Aqui quando faz alguma comida aqui parece que muda tudo Tempero, sabor, fica tudo diferente Tô aqui abrindo o portãozinho porque sabe o que a gente vai fazer agora? Nós é lá em cima Aquela cancelona lá ó Vai subir em cima dela Vamos lá Temos aqui na cancela já Agora vamos subir em cima dela aqui ó Se liga só Vou estar lá em cima Um, dois, três e Aqui ó, já estamos aqui já em cima da cancela E olha essa vista cara, olha pra aqui Tem uma árvore de zona aqui Lá na casa da fazenda principal E aqui eu vou estar aqui, rapaziada Muita coisa aqui né, fazenda, roça Só tem grama, árvore, tudo que você achar de natureza E animal também, olha lá o cavalo ali ó Tem um cavalo belo e perto da cerca Aqui ó, estamos aqui em cima da cancela aqui ó Olha aqui Cancelona aqui ó, braba demais Vamos lá na outra agora, tem outra de perto Vamos lá filmar o cavalo Olha aí Cavalão aqui ó Tá comendo aqui a graminha dele aqui ó Quer ver? Vou estar lá, eu devo estar aqui em cima da cancela Um, dois, três e Tô aqui de novo rapaziada Em cima da cancela aqui ó Olha aí, pode olhar aí ó Em cima da cancela aqui ó Cavalão ali embaixo Comendo a graminha Olha lá Rapidão cara Só está, é mágica pô Está no dedo, estamos aqui Tem um monte de lama aqui embaixo rapaziada Fiquei com medo de subir aqui e cair na lama Tem uma lama aqui embaixo da cancela aqui ó Aí ó Olha aí Cheio de lama aqui embaixo Nossa Vamos ver se eu caio aqui Vou deixar daqui tomar cuidado pra não cair na lama Se não vai dar ruim Olha só essa vista cara Olha pra aqui Vista linda demais Porque esse pastão aqui ó Esse pastão aqui é do meu avô A pastão é muito grande, muito bonito também Lá embaixo tem um tanque também Onde os bichos bebem água Os boi, cavalo Todos os animais que tem nesse pasto aqui bebem água lá embaixo Olha que vista Muito bonito Olha o que eu achei aqui cara Estava passando aqui de boa no galinheiro e tudo mais Quando eu olho pra aqui dentro Olha o que tem aqui Olha só isso aqui Uma galinha gente Olha pra aí Cheio dos pintinhos Olha aí Ela está aqui presa Pra ela não perder os pintinhos dela Os filhos dela Aí pra nenhum bicho pegar e Já sabe né Matar os pintinhos Ela fica presa aí pra não acontecer nada com os pintinhos Já não tem muita galinha por aqui Aqui tem pouca galinha Muitas galinhas foram vendidas né Porque É não sei porque foi vendida Mas eu sei que foi vendida Muita galinha Tem um cavalo aqui também Bebendo água galera Ele está bem aqui ó Ali Tem um tanque aí Ele está bebendo água ali no tanque Tem uns bichinhos bem legais aqui Tem gato Tem cachorro Tem boi Tem cavalo Uns bichinhos bem legais aqui rapaziada Umas galinhas também Um monte de bichos Tem alguém aqui que está bem triste Porque eu vou embora né Né cara Bom menino Tchau E agora pra finalizar Amanhã exatamente Amanhã de mais cedo Eu vou acordar cedo amanhã pra ir embora né Infelizmente eu tenho que voltar pra Salvador né Porque tem coisa pra resolver lá Minhas pais tem que trabalhar né Muita coisa pra fazer lá Então infelizmente eu vou ter que voltar amanhã rapaziada Pra Salvador E esse vai ser o último dia aqui na fazenda Eu estou mostrando tudo que eu posso mostrar pra vocês Agora a gente veio por aqui Se você gostou E ainda não deixa seu like Já vai deixando aí Se inscreve no canal se é novo Compartilha os vídeos pra geral Valeu É nóis E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON